Estou com um mistério aqui na nossa agrofloresta, plantas estão secando do nada e até o momento eu não consegui encontrar uma resposta para esse problema. Olá, aqui é o Lucas Antônio do Ser Cósmico e no vídeo de hoje vamos conversar sobre isso e também vou mostrar como é que está aqui a nossa agrofloresta após dois anos. Então pessoal, aí está a nossa agrofloresta após dois anos de implantação e eu vou colocar aí uma imagem de como era quando nós implantamos e nós estamos tendo um mistério aqui pessoal, várias plantas estão secando eu já mostro elas ali para vocês e até o momento a gente não tem uma resposta tão clara sobre esse problema porque algumas características não se encaixam em determinadas patologias possíveis mas logo a gente vai resolver esse problema, a gente já conversa. Então como que a agrofloresta está? Eu acho que ela não desenvolveu muito bem pessoal porque eu implantei essa agrofloresta sem insumos externos a única coisa que eu fiz foi colocar calcário no berço das mudas não coloquei adubo nem nada do tipo. Fiz um trabalho de colocar biofertilizante aqui de vez em quando alguns trabalhos de manejo, podre, etc. algumas plantas se desenvolveram um pouco melhor, outras nem tanto mas aqui na minha área como um todo pessoal as plantas não estão se desenvolvendo muito bem e eu já vou conversar um pouco melhor com vocês sobre isso daqui a pouco. Então vamos ver aqui algumas plantas aqui temos um pé de limão então eu estou numa época aqui que as formigas cortadeiras estão dando trabalho aqui para as plantas infelizmente isso acaba acontecendo de tempos em tempos aqui temos um abacateiro esse abacateiro eu tive que, assim como outras plantas aqui na agrofloresta eu precisei replantar que ele acabou secando então eu replantei aqui são plantas que já tinha eu já fiz podas várias vezes e ela continua ainda dando biomassa então as plantas estão todas meio parecidas está dando esse problema de enrolar folhas aqui que eu também já vou aplicar algumas coisas orgânicas para estar resolvendo aqui temos uma araucária então só a título de comparação quando eu plantei essa araucária ela tinha mais ou menos esse tamanho aqui e agora já está desse tamanho para dois anos eu achei meio pouco mas as plantas estão se desenvolvendo isso que importa aqui um caqui esse caqui as formigas já comeram várias vezes ele está aí resistindo esse pezinho aqui eu já comprei grande é uma gabiroba então por isso que está desse tamanho mas também já cresceu algumas plantas nativas se dão melhor aqui como por exemplo o ariticu esse ariticu eu plantei bem pequenininho olha o tamanho que já está ele é nativo é pezinho que já tinha aqui na região então ali para frente tem mais algumas plantas as bananeiras no primeiro ano quase não cresceram e nesse ano ano passado não tivemos um inverno tão rigoroso agora se desenvolveram um pouco melhor caso não dê geada forte esse ano ano que vem elas produzem se der geada forte infelizmente as bananeiras acabam secando a uva japão também que aqui é uma linha de adubação verde então a uva japão que é uma das plantas para poda também se desenvolveu muito bem aqui nós temos a linha que foi mais afetada pelas plantas que secaram e pessoal está secando de tudo começou pelos citros foi para plantas nativas como a arueira pessoal a arueira é muito resistente e acabou secando até a mamona está secando pessoal então eu já pensei em várias possibilidades já postei vídeos em outras redes o pessoal aí já me deu algumas dicas mas na última semana nas duas últimas semanas eu entrei em contato com o Instituto de Desenvolvimento Rural aqui do município e o técnico Orlando ele veio me ajudar aqui a solucionar esse problema ele vai fazer uma coleta desse material dessas árvores que estão secas para fazer uma análise mas a princípio tudo indica ser fusariose que é um fungo o fusarium que infecta a planta acaba causando necrose aí nela e ela vai secando olha aqui mas o mais curioso disso até mesmo ele disse que até plantas nativas que já estavam aqui estão secando então aqui tem uma árvore e atrás dela tem outra acabei perdendo o pé de limão aqui tinha um pé de limão bem grande que já ia começar a produzir limão cravo acabei perdendo por conta disso então é um problema que nós estamos enfrentando e o Orlando ele também levou uma amostra de solo e fez uma análise mais básica assim de bancada para determinar aí como é que está o pH do nosso solo que eu já imaginava que estava ácido porque aqui a gente tem bastante essa mambaia que é uma uma planta indicadora aí de solo ácido e realmente o meu solo aqui ele é ácido então eu preciso entrar com calcário ele indicou fazer uma adubação uma calagem superficial aos poucos para que a longo prazo esse solo vá se corrigindo porque eu tinha que ter feito isso no começo antes de implantar água floresta então eu já fiz aqui já coloquei um pouco de calcário até choveu mas ainda tem alguns resíduos aqui no chão do calcário e eu vou fazer essa aplicação em todo o meu terreno tanto aqui na água floresta quanto em alguns locais aqui que eu faço plantio por pomar assim um plantio mais convencional então vou estar fazendo esse trabalho aí para ver se as nossas plantas reagem aí e começam a crescer eu estava plantando horta hortaliças entre os canteiros entre as linhas de árvores agora eu parei porque já não está produzindo legal pessoal tem algumas coisinhas que estão bem fraquinhas como por exemplo aqui umas coves que além das formigas atacarem não estavam se desenvolvendo muito bem porque já está ficando um pouco sombreado essa área então agora eu vou ter que mudar as minhas hortaliças a minha horta para outro local ainda fizemos uma plantaçãozinha de milho ali mas eu vou estar encerrando aqui e vai ficar somente água floresta e eu espero que em breve comece a dar para os nossos frutos tão esperados então essa atualização aqui da nossa agrofloresta pessoal os desafios que nós estamos enfrentando e o desenvolvimento das nossas plantas mas em breve tudo isso será ajeitado e teremos a nossa tão esperada produção deixe nos comentários aqui o que você achou do vídeo o que você está achando da agrofloresta dessa experiência que nós estamos tendo também curta e compartilhe para ajudar no desenvolvimento do canal e se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando os nossos vídeos muito obrigado por assistir e até breve e até breve Obrigado.